Bom, meus amigos, o Fluminense é o clube da Série A que mais sofreu viradas em 2024. Isso não é coincidência ou obra do destino, né? E aconteceu de novo agora contra o Juventude. O Fluminense fez o primeiro gol aos 27 minutos com o John Ares e aí, em dois minutos, foi tudo por água abaixo. Tomou um gol do Ronaldo aos 81 minutos e um gol do Marcelinho aos 83 minutos. O que isso significa, Carlos? Alguma coisa está muito errada. Porque se toda hora o seu time sai na frente e aí, durante a partida, o time abre as pernas e perde os pontos, aí, meu amigo, alguma coisa está muito errada. Assim, errada pra cacete. Cara, só pra você ter ideia da gravidade do que eu estou te falando, o Fluminense, nesse momento, ó, o Fluminense está aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês. O Fluminense está em 16º lugar com 27 pontos. Grava isso. Grava esses dados que serão importantes. Tá? O Fluminense, segundo a matéria do GE, que eu vou abrir aqui pra vocês, ó. O Fluminense e Criciúma são os times da Série A que mais perderam de virada em 2004. O Fluminense acumula 6 partidas em que estava na frente, que esteve na frente, desculpa, que esteve na frente, em placar e foi derrotado. Ou seja, 6 partidas o Fluminense começou na frente. Estamos falando de 18 pontos. Aí, vamos botar aqui na calculadora, 18 pontos. Eu vou fazer essa conta junto com vocês. 18 pontos. Cadê a calculadora? Mais 27, não é isso que o Fluminense tem? 45 pontos. 45 pontos. É a pontuação que o Fluminense deveria ter se não tivesse perdido todos esses jogos de virada, né? 6 jogos de virada. Deu os pontos de graça. Começou bem o jogo, abriu o placar e abriu as pernas pra tomar a virada. Aí, a gente pega a tabela. O Fluminense era pra estar com 45 pontos. O Fluminense era pra estar aqui, brigando, brigando ali pelo G4. E eu não estou falando, gente. Presta bem atenção. Não estou aqui falando que o Fluminense deveria ter ganho com esses jogos todos. Não, mas... Se o time começou bem, começou melhor e começou fazendo gols, por que que tomou tanta virada? São 6 viradas. É jogo pra caramba. 6 jogos. São 6 jogos. Não é 2, não é 3, não. São 6. Aí, você pega aqui... Que jogos foram esses? O GE fez aqui a proeza, né? De listar isso aqui pra gente, ó. Dia 16 do 4. O Fluminense começa ganhando contra o Bahia. Desculpa. Aquele jogo que choveu pra caramba, lembra? Então. Tomou a virada pro Bahia. Aí, tomou a virada pro São Paulo, jogando fora de casa. Os dois jogam jogando fora de casa. Aqui, meu irmão. Isso aqui não poderia ter acontecido nunca. Aconteceu. O Fluminense dentro do Maracanã. Começa jogando, começa ganhando. Jogando bem. E aí, do nada... Apagão. Atlético-Goianiense vira. Juventude 3, Fluminense 2. Copa do Brasil. Tomou a virada. Tomou a virada do Grêmio na Libertadores. E tomou a virada também agora por 2x1 no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é coincidência, né? Não é coincidência. Aí tem o Criciúma que também teve aqui 6 viradas, né? E o resto? 3. 3. 3. Tá vendo que tem um padrão? 3. 3 é o padrão. 2. Pô, o Botafogo tomou 2 viradas. Você vai tomar virada. Agora, 6 é sacanagem, pô. Alguma coisa tá muito errada. Esse jogo contra o Juventude, ele ligou esse alerta. O Fluminense tá tomando muito gol de virado. O que que tá acontecendo? Precisa melhorar. Ah, o Mano é um merda. O Mano é um covarde. Assim, ele pode não ser um covarde na vida dele pessoal. Mas, dentro de campo, ele tem feito isso. Ele tem sido covarde. Por exemplo, foi contra o Juventude. Não tem outra palavra. Eu até tentei encaixar outra palavra pra não ficar muito ofensivo. Mas, o Mano Menezes, ele teve uma postura covarde contra o Juventude. O que que é uma postura covarde? O futebol, o esporte, ele não dá margem pra gente covarde. Ele pode até vencer alguns jogos sendo covarde. Recuando o time todo. É uma estratégia de jogo também. Inclusive, eu vou falar de estratégia pra você. Mas, o tempo todo você fazer isso, o que que vai acontecer com o Mano Menezes se ele não mudar o jeito de jogar? Igual aconteceu com o Diniz. Que ganhou uma porrada de jogos jogando daquele jeito dele. Só que chegou uma hora que não tava dando certo, porque todo mundo já sabia como é que o Diniz jogava. O que que ele deveria ter feito? Mudado. Ele não mudou. Ele simplesmente optou por não mudar. E aí, meu amigo, todo time que pegava o Fluminense já sabia como ganhar o Fluminense. Ah, vai pegar o Fluminense? A gente já sabe como é que vai ganhar ele. Tá aqui. Futebol, eu costumo falar que o futebol é igual a medicina. Como assim, Carlos? A medicina, o cara que se forma como médico. Eu tenho conhecidos que são formados como médico. E os caras, eles não param de estudar o tempo todo. Ficam sempre estudando alguma coisa nova, porque sempre tem doenças novas. Tem o tempo todo se atualizando. O futebol é a mesma coisa. Você acha que o Jair Ventura não estudou o jeito do Mano Menezes jogar? Nem do Fluminense, do Mano Menezes. Porque o Mano Menezes tem um jeito específico de jogar. Assim como ele jogou com o Corinthians, assim como ele ganhou títulos. Então, o técnico do Juventude foi lá e estudou e falou assim, ah, beleza. Depois que ele faz um gol, ele recua. Cara, isso é estratégia. Sabe? É estratégia de jogo. É válida recuar. Vai ter momentos que ele tem que recuar. Mas o que mais emputeceu a torcida do Fluminense não foi perder para o Juventude de novo. E isso irrita. Perder toda hora para o mesmo tipo. Mas não foi isso. O que mais irritou foi a forma que perdeu. O Fluminense tinha total condições de falar... Isso que eu estou falando para vocês é o jogo. Foi o que aconteceu. Não estou aqui supondo nada. A gente ligou a televisão para assistir o jogo ou quem foi para o estádio e começou a assistir o jogo. De um Fluminense atacando. Os narradores da televisão falavam assim, poxa, parece até que o Fluminense está jogando em casa. Por quê? Porque a postura do Fluminense foi essa, ofensiva. A marção do Juventude até que saiu o gol. Poderia ter feito mais. Não fez porque foi menos e não conseguiu ser eficaz na hora de finalizar o lance. Mas tinha condições do Fluminense fazer 2, 3, 4 a 0. E poderia continuar no segundo tempo atacando da mesma forma. A partir do momento que ele tira o Caon Elias e não bota um centroavante... Qual é o recado que ele passa para o Juventude? Me fala você que está assistindo esse vídeo. Qual é o recado? Qual é o recado? Pois é. Vem Juventude me atacar. Eu sou covarde. Não quero mais fazer gol já. Esse resultado está ótimo. Eu vou fechar a casinha. Só que aí meu amigo, o futebol, ele vai sempre privilegiar os corajosos. O futebol é assim. O Diniz tinha coragem demais. Isso atrapalhou. Ele tinha que ter alguns momentos de mano e menezes. Mas tem um técnico aqui no Brasil que muita gente não gosta dele. Mas eu particularmente gosto. Eu gosto porque ele tem resultado. Ele joga de uma forma que ele tem resultado. O técnico Tite. Muita gente chama o Tite de covarde. Mas o Tite não é covarde. O Tite é estudioso. Ele estuda cada time para jogar de um jeito. O Flamengo, ele joga de cada time. Cada jogo é um jogo diferente. Por isso que a torcida do Flamengo fica puta com ele. Que a torcida do Flamengo está acostumada a ver aquela maluquice de o tempo todo o time atacando, atacando, atacando. O Tite não é assim. E o Tite não é um burro do futebol. O Tite ganhou tudo na América. Libertadores, Mundial de Clube, Brasileirão, Copa do Brasil. Ganhou toda a porra toda. Copa América. Só não ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou a Copa do Mundo, mas também ficou aí. Quase seis anos sem perder aqui na América. Só perdia para o time da Europa. Assim, a soberania total na Seleção Brasileira. Ele venceu muito mais do que perdeu. Acho que o Tite tem quatro ou cinco derrotas na carreira dele como técnico na Seleção Brasileira. Então você não vem me dizer que um cara desse é burro. É um cara estudioso. O Tite tem essa característica de estudar cada jogo um jogo. E eu sou a favor disso. Porque cada partida é uma partida. Cada time tem um jeito de jogar. Você não pode jogar da mesma forma que você joga com o Bangu. E jogar com o Master City da mesma forma. Não pode. Não pode, porque senão você vai se ferrar. Como aconteceu com o Fluminense. Tem um jogo que eu não esqueço nunca. Que o Renato Gaúcho, o Grêmio, foi jogar contra o Real Madrid. E perdeu de 1 a 0. O time do Real Madrid, só galácticos. Só galácticos. Marcela, Cristiano Ronaldo. Remy Rodrigues. Só brabo. E aí, foi 1 a 0. O Real Madrid venceu o Grêmio por 1 a 0. O Grêmio estava com 6 desfalques no banco. 6. Jogou com o Real Madrid e perdeu de 1 a 0. Mas por quê? Porque ele foi jogar com o Real Madrid e falou assim. Porra, o Real Madrid é uma máquina. Vamos tentar não tomar uma goleada aqui. E se der, ou leva para os pênaltis. Que aí é loteria. Ou a gente faz um gol no contra-ataque. Aí o Diniz com o Fluminense. Não, vamos abrir a casa. Vamos jogar da mesma forma. Foi o que aconteceu. Se o Fluminense tivesse recuado. Teria ganho o Manchester City? Provavelmente não. Mas talvez perderia de menos. 2 a 0. Placar natural. Mas enfim. Vamos esquecer o passado. Vamos focar no presente. O Mano Menezes no Fluminense. Eu não estou aqui, inclusive, massacrando o Mano Menezes. Eu vou te mostrar o porquê. O Mano Menezes tem ótimos números no Fluminense. São 11 jogos. Na verdade, 12 jogos. Essa imagem é antiga. Está uma rodada atrasada. Tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Está aqui 2, mas sem contar com a do Juventude. Está contando agora com a do Juventude. 10 gols marcados. 5 gols sofridos. 63% de aproveitamento. Não é um número ruim. O Fluminense não conseguia vencer. E com o Mano Menezes começou a vencer. Eu acredito que o Mano Menezes, o senhor, nosso queridíssimo velhinho aí. O Mano Menezes precisa ver o que ele fez contra o Juventude e entender que tem jogos que a gente precisa só amassar o adversário. O adversário, ele se ajoelha e fica assim, ó. Me bate. Se ajoelha e assume que é mais fraco que você e você tem que ir para cima. Porque se você ficar recuado, ele vai crescer. Vai acontecer o que aconteceu com o Fluminense. Então, contra o Atlético Mineiro, ele fez a mesma coisa. Todo jogo ele vem fazendo a mesma coisa. Contra o Atlético Mineiro, o que ele fez? Fez um gol, recuou a casinha, depois fez outro. Beleza. Porque é o Atlético Mineiro. Não é o Juventude. O Juventude, com todo respeito à instituição, é mais fraco do que o Fluminense, do que o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro, o Juventude entrou contra o Fluminense com isso na cabeça. Cara, os caras são mais fortes. A gente vai se recuar aqui e tal. Vai se defender. Vai tentar um contra-ataque. Então, é só isso. Não é terra arrasada, não. Mas a gente não pode ficar perdendo jogos assim. Faz o resultado e depois toma uma virada. Ainda mais por falta de coragem. O Fluminense tem elenco. Ele tinha o Cano no banco. Ele tinha o John Kennedy. Ele tinha o Alex... O Alexander, não. Desculpa. O... O Keno. É, eu falei o Keno, né? Keno. Keno. Pô, tinha... O próprio Guga poderia ter entrado ali pra substituir o próprio Marcelo. Mas tudo bem. Ele colocou o Gabriel. O Gabriel foi bem, né? O estranhante. E me tirou o Bernal. Tirou o Ganso. Recou o time todo. Botou o Felipe Melo. Tirou o centroavante. Caoa Elias, que tava bem pra caramba. Não botou mais nenhum centroavante. Aí, meu amigo. Você chama o adversário pra cima de você. A única coisa que tem é orar. É orar pra bola não entrar. Pra bater na trave. Pro Fábio fazer um milagre. E aí, não aconteceu isso. Mas não é até arrasada. Mas a gente precisa alertar isso. O Fluminense é o time do Brasil, junto com o Criciúma, que mais sofreu viradas no Campeonato Brasileiro na temporada. Antes da gente terminar, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Saudações, tricolores. E até o próximo vídeo. Vamos juntos. Vamos pra cima. E valeu.